Tá ficando muito bonita, tá ficando muito bom, tá ficando muito natural. Ah, tá natural? Tá quase pronto. Aqui, quer ver? Quer ver, quer ver, quer ver. Muito bom, muito bom. Amirou na bigode de Alejandro, mas acertou na bigode de Asterix, de Amelix. Bom, aqui nós fazemos de acordo com o freguês. O freguês que é bigodão, é bigodão que ela vai ter. Essa menina me pediu isso. Muito bom, muito bom, muito bom. Ai, ai, GK, querida amiga meu. Esse aqui é o músico que eu falei pra você que eu queria muito apresentar pra você, bigodão. Olha aquele bigodão bonito. Mas olha só, menino. Do jeito que eu gosto, né? Bigode grosso. Prazer, GK. Prazer. A titia fala muito bem de você. GK é pros seguidores, né, Omar? Me chama Jéssica. É, Jéssica? Ai, que coincidência, titia. É o mesmo nome da minha mulher. Não, ele é um sonhador, é um sonhador. Esse menino é um sonhador. Ele sonha que tem uma namorada que se chama Jéssica e que ela é influencer e também brasileira. Mas é verdadeiramente rica. É isso, é a intuição dele. Ai, então ele já tava sonhando comigo. Ai, então vai, Omar, me conta mais de você. Não, ele não... O forte dele não é falar. Ele vai e canta agora pra você. Vai. Pega o alaúde e canta uma música bonita pra ela. Ai, então tá bom, tá bom, Omar. Omar vai tocar pra você uma música que o brasileiro fez em homenagem às irábeis. A poesia é muito bonita, pra Omar é como se fosse uma poesia. Ai, então peraí, peraí. Eu quero filmar. Vai. Ai, então vamos lá. É cinco, é quatro, é três, é dois, é uma. Vai. Olha o Kibe. Olha o Kibe. Ai, desculpa. Que folhaçada é essa? Eu lembrei da Kibe. A Kibe lembra a família. Sempre emociona a Omar nessa parte da música. Ai, Jiqui, desculpa. Ele fica emocionado com a Kibe dele. Mas olha, pode até não cantar tão bem, mas olha o bigodão que ele tem. E ele vai dar o Kibe pra você comer. É muito bom o Kibe que ele faz. Ai, mas no final eu até gostei, sabe, Omar? Porque eu vou postar. Me fala seu arroba. Omar gostoso é tudo junto. Eu nunca vi um arroba casar tão bem com um perfil. Que porra é essa? Que porra é essa? Ah, Omar pode, explica tudo. Não é nada disso que tá aí, ah, pensando. Eu não tô, ah, pensando nada. Vai explicando logo. Agora vai começar a explicar pelo bigode. Que agora você tava com bigodinha, agora tá com bigodão. Que isso, dona Jo? Você não sabe que nossa família tem problema de crescimento precoce de pelo? Respeito, respecte. É, e outra, dona Jo. O bigode dele tá tão lindo e ele é um homem tão sensível. E comprometido com a minha filha. É, assim, Omar não queria participar dessa coisa. Foi tia Nádia que inventou, ele obrigou a Omar e falou que Omar tinha que fazer. Como assim? Você esqueceu que Jéssica namora Omar e Omar namora Jéssica? E essa Jéssica não sou eu? Voltaram? Voltaram namorar? Mas se tia terminado, voltaram, terminaram, voltaram. A gente não sabe nunca mais nada. É muito difícil isso. Culpa tua? Não, a culpa foi tua, Tia. Você que falou, Omar. Você cala a boca. Você cala a boca. Você sabe que não pode desmentir teu tia na frente dos outros. Você assume a culpa, pede desculpa e vai embora agora. Omar assume a culpa, é desculpa. Elma, vai embora agora. Ai, homem hétero, né? Eu tenho que pegar autoestima e encapsular. Ai, acho que pode sair pegando todo mundo. E você também acha que sabe tudo, né? Olha aqui, amorzinho, eu vou só te falar uma coisa. Fica na sua, tá bom? E eu daqui a pouco prometo que vou trazer Ferdinando pra você conversar. Ok? Fui. Dá licença. Peste.